Sim, eu pego mais barato geralmente. Mãe de vaca. A gente compra essa ração, a gente leva 55 cêntimos. Oi, amigos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pathy e atualmente eu moro na Espanha. E hoje eu vou levar vocês para o mercado do meu cotidiano aqui. Vou mostrar preço, curiosidades e o que mais a gente encontrar por lá. Então, bora comigo? Esse é o mercado que a gente vai hoje. É mais perto de casa, então fica mais fácil. E aqui também a gente tem um cartão de sócio, então acaba tendo os descontinhos. Já na entrada do mercado tem esses carrinhos aqui, que você tem que botar uma moeda para poder pegar. E depois você devolve ele e pega a moeda de volta. Porém, eu não tenho. Como eu não tenho 1 euro no bolso, eu peguei esse carrinho aqui mesmo, que fica dentro do mercado. Reparem que ele é de plástico. Uma curiosidade, a gente toma água assim, ó. A gente pega essa de 8 litros, que custa 80 centavos, cêntimos no caso, né? Porque a água da torneira não é muito boa, então a gente sempre leva duas, pelo menos. A gente sempre leva esse arroz aqui, que antes era menos de 1 euro, tá? Então as coisas estão ficando caras aqui mesmo. E agora ele custa 1,30. E fica bem gostosinho, bem soltinho. Aqui também, para vocês verem, tem lentilha, feijão. Mas a gente nunca fez, tá? Feijão. Porque não tem panela de pressão. Também feijão enlatado, gente, ó. Deve ser ruim pra caramba, nem me arrisco a fazer, tá? Mas é barato, ó. Menos de 1 euro. Olha que legal, o carrinho aqui, ele gira 360. E? Ele anda de lado também, ó. Tem um cartãozinho aqui nesse mercado que a gente ganha desconto. Vou mostrar pra vocês já já. Por exemplo, se a gente comprar essa ração, a gente leva 55 cêntimos de volta na próxima compra, se a gente quiser usar. Ou acumular, né? Um pouquinho dos preços dos óleos aqui. Olha como é barato, cara. Comparado ao Brasil, que eu sei que aí tá caro, né? A gente sempre usa aqui o de óleo de girassol, porque ele é em conta, ó. 2,29. Isso aqui eu nunca tinha visto, tá? Olha o tamanho das garrafas de óleo que tem aqui, cara. 30 euros, né? É meio caro, só que, pô, olha o tanto que vem. 5 litros. E o pessoal compra, tá? Sempre vejo eles pegando no carrinho esse maiorzão. Uma coisa bem legal, que é que tudo tem réplica, tá? Olha aqui, tem o Venice aqui, que é original. E esse mercado, ele faz a réplica e fica muito mais em conta. Percebam o valor disso aqui e o valor disso aqui. E tudo eles têm, tá? É difícil uma coisa ou outra que eles não têm da marca deles. Sim, eu pego mais barato, geralmente. Não é de vaca. Curiosidade, pipoca aqui é chamado de palomita, gente. Achei muito engraçado isso quando eu vi. E pra quem gosta dessas porcarias, que eu também gosto, olha aí, ó, o preço. Baratinho, gente. Dá pra se envenenar por preço de banana, tá? E é uma delícia. Ainda mais esse dessa marca aqui, ó. Fica a dica. Isso aqui eu nunca provei e se chama pipas. E, cara, qualquer evento que tem aqui, tu vê vários jogados no chão, as casquinhas. Enfim, parece comida de passarinho, né? Mas os espanhóis adoram, tá? E uma hora dessas eu vou provar e vou falar pra vocês como que é. Essa aqui é a parte das bebidas, gente. Tem muita coisa, tá? Principalmente vinho. Tem dos mais baratos, olha ali. De R$1,99, R$1,60, R$1,40. Até os mais caros, né? De R$15,00. Mas imagina pagar isso no Brasil, cara. Porque aí eu pagava, tipo, 30 pila numa garrafa não muito boa. Eu tinha que mostrar pra vocês essa parte, gente. Aqui os leites são muito baratos. Eu fiquei de cara quando eu vi, tá? Porque no Brasil, meu Deus, vocês sabem, né? Quanto que tá na cidade de vocês falando nisso? Lá na minha, acho que tava uns 10 pila. Então, quando eu vi esses preços, eu fiquei chocada, tá? O que eu pego é esse aqui sem lactose. E ele custa R$0,98. Mero detalhe que eu nem tenho lactose. E aí, o que vocês acham? Barato ou caro? Aqui as batatas, o quilo, R$1,72. Aqui não é tão barato não, tá? Esse tipo de coisa. Se tu for ver, né? Juntar tudo toda semana, dá um precinho um pouco caro. Mas quem tá aqui ganha em euro, então é ok. Eu não sei se isso é verdura. É verdura, né? Enfim, o brócolis aí. Olha só as outras coisinhas. Tem umas coisas aqui que eu nunca vi no Brasil também, mas tem. E geralmente é tudo em plastificado, tá? Até a cenoura, olha isso. Mas é baratinha a cenoura. E é isso. Tem muita, muita coisa. Se eu for mostrar pra vocês tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Olha, gente, o preço da uva. E olha só de onde que vem. Do Brasil. Curiosidade. Aqui tem muita coisa importada, tá? E esse aqui vem do peru. Olha só. Enfim, tem muita coisa que não é daqui mesmo, sabe? E olha, as frutas são bonitas, hein? A gente só veio aqui pegar o que tava faltando mesmo. Então, essa aqui foi as nossas compras bem honestas. A gente só pegou o que tava faltando nesse mercado. E agora a gente vai em outro pegar as carnes. Esse aqui é o famoso Mercadona, tá? Aqui a gente não tem desconto, mas as carnes aqui a gente acha mais barata e tem mais opções. A parte de padaria aqui, gente, é muito, muito em conta. Eu acho que o croissant não é da Espanha, né? É da França, sei lá. Só sei que aqui o croissant é muito, muito bom. E olha só esse preço, gente. R$0,35. Os pães aqui são super bons, tá? Eu nem sinto falta do pão francês, pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Essa baguete aqui, além de ser super barata, dá pra tu cortar. Tu mesmo corta. Coloca aqui, corta e leva o fatiado pra casa. Olha que prático. Eu fiquei de cara quando eu vi isso aqui nos mercados pela primeira vez. Se chama Ramon, ou Ramon Serrano. E é tipo um presunto, gente. Só que ele tem um processo diferente, tá? Eu não sei explicar, mas é um presunto e é super gostoso, tá? O peito de frango aqui, o valor... Olha só, tá bem caro, gente. Tá difícil comer carne por aqui. Vocês vão achar barato porque vocês estão no Brasil. E, tipo assim, quando eu cheguei aqui eu achei muito barato também. E é barato, né? Só que teve um aumento, sabe? Na real, várias coisas estão aumentando um pouquinho e tal. Então os espanhóis reclamam bastante. E o que eu vejo aqui que eles usam de opção é comer frutos do mar. Vou mostrar pra vocês. As carnes aqui, gente, é um absurdo. Olha isso. Tipo, tá impossível comer carne aqui. Tá muito caro. E vem muito pouquinho, ó. Esses três pedaços aqui, gente. Quase 13 euros por 300 gramas de carne. Sério, muito caro. Mas comparado ao Brasil, o que vocês acham? Aqui tem muita opção de pizza congelada. Sério, se você gosta de pizza, vem pra cá. E olha só o preço. R$2,50 pelas pizzas. Vem duas, tá bom? Duas. Tem um parking aqui, ó. Vou deixar o carrinho. Você deixa estacionado e pega as suas coisas. Olha que legal. E aqui você pega a sua luvinha pra pegar as suas frutas e verduras. Aliás, aqui nesse mercado, eles não pedem pra gente pesar. Mas no outro a gente tem que pesar nossas próprias coisas. E já vai pro caixa pesado. Gente, isso aqui é muito legal. Você pode espremer seu próprio suco na hora. Olha lá. Tem as garrafinhas. E aí você faz na hora. Fica fresquinho. Olha o preço. R$3,99. Depende de qual tamanho que você quer. Fica uma delícia. Que qualquer mercado vai ter essas opções de frutos do mar, tá? Qualquer mercado. Eu não lembro no Brasil ter isso. Tem peixaria, normal, né? Mas não tipo um mercado que tem isso. Todo mercado tem, cara. Eles adoram. Aqui queijo é mato também. Tem muita opção ali, gente. Aqui só um pouco, tá? Do que tem. E é muito bom também. E o preço é bem ok. E vale a pena. Porque tem muito desses negócios aqui também. Que é chorizo. Acho que fala assim. Que é tipo um salame, tá? Eu nunca provei esse daí. Mas esse branco aqui eu já provei. E é bem gostosinho até. Tem cara de ser ruim, mas não é. Outra curiosidade é que essas bolsinhas aqui servem pra gente não pagar 15 cêntimos por bolsa, tá? Se tu não leva, tu tem que pagar. E pra pagar essas compras eu vou usar a Nomad. A Nomad é uma conta global, 100% digital e gratuita. E que tem me ajudado muito nas minhas viagens. Porque nela a gente encontra o dólar mais barato do mercado. Sem contar os inúmeros benefícios que a conta te oferece. Você pode investir seus dólares, ganhar descontos em hotéis, aluguéis de carro, seguro viagem e muito mais. Ah, ainda tu recebe um cartão físico e virtual. Então se você gosta de economizar, é a conta certa pra você. E o melhor é conseguir mais um benefício pra vocês. Na hora de abrir sua conta, é só colocar meu cupom PATI20 pra ganhar até 20 dólares de cashback. O link pra você abrir sua conta tá na descrição desse vídeo. Corre e abre sua conta que é super rapidinho, 5 minutinhos e já tá pronta. E aproveita que é por pouco tempo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like e me diz aqui o que vocês acharam do mercado na Espanha. E até o próximo vídeo. Fui! Se inscreve pra mais. Tchau! Tchau!